MÚSICA MÚSICA Dami tu cosita Dami tu cosita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo menejas Muévete ese band-band y grita Bienvenidos a La Cripta Dá-me tu cosita Morda para quem? Morda para é Dá-me tu cosita Ai, bomba Cosita Cosita Dá-me tu cosita Ai, bomba Cosita Que o é daqui Dá-me tu cosita Ai, bomba Cosita Cossita Dá-me tu cosita Ai, bomba Cosita Wow, baby Tu me tienes como louco, my lady Quando tu lo amas me... Meu nome é Gami Bé Sou colorido e divertido Sou o Gami Bé Ame o Gami Bé Gami no Gami Bé Eu canto, danso e me balanço Eu sou o Gami Bé Fecha a tensão na dança Assim que se balança Mexe e mexe Mexe e mexe Pra mostrar que é top Veja que cansa Louca Pule com toda força E passa com a louco São da festa pop Eu sou o Gami Bé Meu nome é Gami Bé Sou colorido e divertido Eu sou o Gami Bé O Gami é seu amigo O Gami é seu amigo Vem cantar comigo O Gami, 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 Gami Bé Gami, 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 Gami Bé Balança com a Gami Dança Chacoalhando a pança Venha comigo pra esta festa pop Eu sou o Gami Bé Meu nome é Gami Bé Sou colorido e divertido Sou o Gami Bé Ame o Gami Bé Gami no Gami Bé Eu canto, danso e me balanço Eu sou o Gami Bé Oh, 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 oh Olha o passo que eu faço E venha dançar Gami Bé Oh, 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 oh Eu sou o Máximo Eu sou o Gami Bé Festa pop Ah, o Gami é seu amigo Ah, o Gami é seu amigo Ouvi deixar a vida Ela mesma me contar Ainda tenho tempo Pode crer deixar rolar Imagina nessa idade O que aconteceu comigo Mesmo me apaixonar Por alguém que não consigo A ironia do destino Que só quer brincar com a gente Não sei lidar com isso Tá tudo diferente E a raiz E não sei que estou feliz E a raiz 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 Ela canta Mame Mimu, Muu Todas as mañanas Come cereales E canta Muu, Muu, Muu E baila Muu, Muu, Muu Mame Muu, Muu Um, dois, três, quatro Ama bebe bebe Vivi, mim, mim Vamos, imam Ma flags, mim, mim Um, dois, três, quatro A vaca de minha avóla canta, Mami mimom Todas as maças朝 Come cereais e cantam Mami mim Todas as maças Come cereais e cantam Mam aí E texte Beijo, 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 beijinho, beijão Todo dia tem um beijo na televisão O relão beija a mocinha, a netinha, o vovô A mamãe beija o bebê, vem lá no vovô Beijo, beijo, também deseja um beijão Carragões Já, 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 já sei Vamos bagunçar é tudo, vamos bagunçar é tudo Tubarão, 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 tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vovó, tubarão, tubarão, tubarão Vovó, tubarão, 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 tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Procurando bem, todo mundo tem pereba Marca de bichico, vacina E tem piriri, tem lombriga, tem gameba Todo mundo tem piolho Ou tem cheiro de criolina Todo mundo tem um irmão meio zarolho Só a bailarina que não tem Famatina Teve escarlatina Ou tem pedra amarela Só a bailarina que não tem O mal, o mal, o eterno, o chefe dos montantes Comanda seus vilões e tenta mil bandeiras E conquistar seu mundo e a espada a justiça irá Mas só quem luta pelo bem é invencível O mal está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver Sempre a boa menina deve ser Encobrir, não sentir, nunca saberão Mas agora vão Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Livre estou, livre estou Com o céu e o tempo andar Meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma foi pra mudar de gelo em profusão Eu vou fazer o Senhor e o tempo andar Eu vou te pedindo Eu vou te deixar Eu vou te fazer o Senhor e o tempo andar Eu vou te dizer